Muito bem, é um assunto tão polêmico que a gente fica conversando a respeito disso nos bastidores. Cairo Salim, qual a sua avaliação? E eu acrescento mais um elemento, não é hora, politicamente, para o Bolsonaro virar o disco, partir para outros assuntos, na sua opinião, Cairo Salim, ou não? Isso traz prejuízos para ele, já que ele tem repetido isso de maneira reiterada e o Brasil vive muitos problemas, problemas econômicos, problemas de várias ordens. Cairo Salim. Ele tem informação privilegiada de tudo do país e me parece que ele tem realmente uma dúvida muito grande quanto a isso. Ou ele está jogando com isso, mas eu não quero achar que ele está jogando com isso. Eu acho que ele realmente tem dúvida com relação ao sistema, mas não só por causa do sistema, mas naquilo que o José Asvarão falou. Hoje, os membros da Corte Eleitoral Superior no nosso país, alguns deles são inimigos declarados do presidente. Então, há ali um tensionamento muito grande e isso incomoda o presidente da República e faz com que ele desconfie também de todo o sistema eleitoral. Agora, se é realmente o momento de ficar falando sobre isso, eu também coloco as minhas dúvidas, porque ele vai ter que enfrentar esse sistema e faltam pouco mais de três meses para as eleições. Então, estar às portas é algo muito complexo, é complicado. A gente precisa ter também serenidade e primar sempre pela legalidade. José, como funcionaria esse tal do voto auditável? Existem muitas dúvidas em relação a isso. Boa pergunta, né, Rafael? Esse assunto tem sido discutido muito no Brasil e ainda assim muita gente tem dúvidas. Só aproveitando uma afirmação que o promotor Fernando Krebs fez agora há pouco, que é de muitas pessoas, muitas pessoas acham que é assim. Na verdade, a proposta do voto impresso não é para o eleitor imprimir o comprovante de voto e levar para casa, não. Porque isso seria impensável, né? Aí as pessoas daqui a pouco estariam vendendo votos, votos de cabresto, criminosos. Seria terrível. Não é essa a proposta, nem de perto. Na verdade, a ideia é que acoplado à urna, exista uma urna física e aí, no momento que você vota, o voto é impresso, ele fica lacrado dentro da urna, você visualiza a impressão do voto dentro da urna. Você não pega. Para uma conferência. Isso, exatamente. Então, imprimir o voto, aquele voto que você digitou foi impresso conforme você quis, então você confirma, a urna recorta aquele papel e joga dentro de um recipiente fechado. E aí, para que vai servir isso? É para que depois, se houver alguma dúvida, algum questionamento acerca da apuração eletrônica, nós teremos como conferir se que o eleitor votou é exatamente o que foi apurado do ponto de vista eletrônico. Essa é a ideia, que eu acho extremamente válida. Inclusive, é bom lembrar, e aí que surgem mais dúvidas ainda, que o Tribunal Superior Eleitoral, já há alguns anos atrás, tinha esse projeto para ser implementado, começou a implementar, inclusive. Recuaram agora nesse cabo de guerra com o Bolsonaro e isso é que suscita mais desconfiança ainda. Países outros já estão fazendo assim, eu sei bem que o Uruguai já está fazendo assim, o Paraguai já está fazendo assim, porque dá mais confiança, dá mais credibilidade para o sistema. O que eu não consigo entender é exatamente isso. Porque esses ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral não querem dar mais transparência para a eleição. O que se quer, gente, deixando bem claro, não é cancelar a votação eletrônica. Ninguém está propondo isso. O que nós queremos é que, com a votação eletrônica, haja mecanismos de aferir, de conferir se a apuração eletrônica foi efetiva ou não. O promotor de justiça Fernando Krebs, Bolsonaro deveria mudar a pauta ou continuar questionando? Afinal de contas, é um direito dele. Ele já teve oportunidade de alterar essa sistemática. foi apresentado um projeto de lei na Câmara dos Deputados que foi rejeitado. Então, ele perdeu o momento e a oportunidade. No entanto, ele continua voltando nisso, porque para ele é mais fácil falar nisso do que falar no preço da gasolina, no preço do etanol, no preço do dízio, no preço da carne, no preço da luz, no preço da água, na carestia, na inflação. Já que ele não tem propostas para governar o Brasil, ele tem propostas para esculhembar o Brasil. Porque, na verdade, está virando uma arruaça isso. Então, ele está com medo de perder a eleição, daí diz que os institutos são manipulados. Daí, a XP, a menos que tenha virado comunista de ontem para hoje, que eu não estou sabendo, ela também apontou perda dele na eleição. Então, na verdade, ele está dando sinais que ele quer tumultuar o processo eleitoral, a exemplo do que seu grande ídolo fez. Foi o Trump, inclusive, incriminado agora numa comissão do Congresso americano, e que poderá responder criminalmente por isso. Então, o presidente que não governa, que não se preocupa com os problemas do dia a dia, do cotidiano, da realidade, ele fica criando problema onde não tem. Até porque, na mesa aqui, tirando o Rafael e eu, que nunca fomos candidatos a nada, tanto o Oséias quanto o Carlos Salim foram candidatos para esse tema e nunca detectaram nenhuma fraude no sistema. Eu me lembro quando o voto era impresso e a pessoa assinava e tal, a gente levava uma semana contando o voto e ainda tinha um analfabeto que votava errado ali. Você não sabe para quem que atribuiu aquele voto e era uma brigada danada. Aquilo lá dava fraude, aquilo lá dava problema. E os mesários, controla aquele monte de mesário. E mesário partidário, lá ainda mais no interior, cidade pequena, daí um mete a mão no voto e você tem que ficar olhando um tanto de mesa lá. Quer dizer, aquilo era uma tragédia, aquilo era um horror. Inclusive, a eleição americana é mais ou menos assim. E ela chega a ser tão absurda, Rafael, acho que você deve saber disso, que o presidente que tem mais votos, nesse era menos eleito, por conta dos estados americanos. Porque o que conta é o voto dos delegados. Nós tivemos o caso do Al Gore, que teve aquele problema sério na eleição da Flórida e que era esse sistema. O sistema americano é muito ruim. O nosso é bem melhor. E eu não acredito que o problema seja isso. já está se criando chifre em cabeça de cavalo para criar um problema onde não existe. E chamando uma instituição que não tem nenhuma expertise para discutir eleição, que são as Forças Armadas ou o Ministério da Defesa. Lugar de militar é na caserna. Não é disputando eleição e tampouco dando palpite. Muito bem.